Somente o poder de Deus É quem nos pode guardar Enchendo-nos de prazer Para poder trabalhar Alegres, alegres Vamos todos trabalhar Servindo a Cristo Na batalha contra o mal Todos que buscam a Deus No jardim para orar Alcançarão novas forças Para poder caminhar Alegres, alegres Vamos todos trabalhar Servindo a Cristo Na batalha contra o mal Quando Cristo aparecer Muitos irão descansar Aonde tudo é prazer Aonde tudo é prazer Que alegria será Alegres, alegres Vamos todos trabalhar Servindo a Cristo Na batalha contra o mal Aprovido a Cristo Aprovido a Cristo Obrigado.